Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 4 de setembro. E a gente abre esta edição com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento a temperatura é de 24 graus e a umidade do ar está em 28%. A previsão para a quarta-feira é de mais um dia de calor em Brasília, com a máxima prevista em 29 graus. Um fundo patrimonial com recursos para garantir a preservação dos acervos dos principais museus do país. O valor dos fundos vai vir de doações e o lucro vai garantir a manutenção desses locais tão importantes para a pesquisa e cultura do país. Entre as instituições que devem ser beneficiadas está o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi destruído por um incêndio no início da semana. Dentre as medidas emergenciais para a preservação dos museus está a assinatura de uma medida provisória para a criação dos fundos patrimoniais. Esses fundos seriam formados por um valor inicial, geralmente uma doação, que ficaria destinada à instituição cultural e os rendimentos do fundo seriam utilizados para financiar as atividades. O objetivo é garantir uma fonte de recursos para a manutenção dessas organizações em um longo prazo. Esses recursos já seriam utilizados na recuperação do Museu Nacional. A importância dessa legislação é que, ao fazermos a mobilização por busca de recursos, também teremos a condição de recebê-los sem qualquer limitação orçamentária. Ou seja, com uma gestão muito mais moderna e focada naquilo para que se presta o próprio fundo patrimonial. Com essa legislação, então, poderemos criar o fundo patrimonial ligado ao Museu Nacional e, com isso, os recursos, desde já, serem colocados nesse fundo patrimonial, que seria de grande importância, não só para o Museu Nacional, mas, enfim, também aproveitando para outras instituições. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, também anunciou um edital no valor de 25 milhões de reais para museus e instituições de pesquisas e cultura de todo o país. Para Diogo Oliveira, presidente do BNDES, os recursos vão poder ser usados em projetos de modernização e na segurança desses locais. Só no nível federal são mais de 500 museus catalogados e que demandariam, eventualmente, algum tipo de atenção nesse sentido. Essa ação visa exatamente prevenir e evitar que novos episódios da natureza deste que ocorreu no Museu Nacional venham a ocorrer. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, destacou que o Brasil receberá também apoio de técnicos da Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura, que vão ajudar na recuperação e reconstrução do Museu Nacional. É possível, sim, empreender esforços para que, no menor prazo possível, nós possamos recuperar o edifício e possamos fazer, então, a recomposição também do acervo do museu. O que aí pode acontecer também, em paralelo às obras de reconstrução, é justamente a etapa de recomposição do acervo, de aquisição de novos acervos, enfim. E nós também empreenderemos uma campanha internacional, tanto para a doação, quanto, obviamente, também para a aquisição de acervos para o Museu Nacional. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro manifestou interesse em investir na recuperação do Museu Nacional. Nós vamos trabalhar, nós vamos poder captar recursos e nós vamos poder entregar ao Estado, a quem for designado, a obra pronta e o mais rápido possível. O governo federal já havia anunciado a liberação imediata de 15 milhões de reais para a recuperação do Museu Nacional. Atingido por um incêndio na noite de domingo, o museu perdeu 90% do acervo que era formado por cerca de 20 milhões de itens. A gestão do Museu Nacional do Rio de Janeiro é feita pela Universidade Federal do Rio, a UFRJ, que tem autonomia orçamentária para definir a aplicação dos recursos na instituição. Amanhã à tarde, o presidente Michel Temer tem uma reunião com representantes de empresas e bancos interessados em fazer doações para ajudar na restauração do Museu Nacional. Mais informações você confere aqui na NBR. Nós vamos falar agora sobre um símbolo que faz parte de grandes momentos da nossa história. É a bandeira nacional que traz o verde, o amarelo, o azul e o branco, cores que representam a identidade do Brasil. E neste domingo, teve troca da bandeira na Praça dos Três Poderes. Na Semana da Pátria, a Marinha esteve à frente da troca da bandeira na Praça dos Três Poderes. É uma oportunidade de mostrar o nosso patriotismo, o nosso civismo. Trazemos aqui várias escolas, grupos de escoteiros do mar, para conosco sentirmos essa vibração, esse sentimento de nacionalismo. Os escoteiros se emocionaram. Gostei bastante da banda marcial e também quando escreveram o nome do nosso país, Brasil. Eu acho isso bem importante para a colaboração da nossa pátria. O público também se entusiasmou. Achei que é um marco do patriotismo, né? É bastante bonita. E trazendo a família para assistir também. Uma emoção indescritível, toca a gente. Cerimônia à parte, para a bandeira do Brasil chegar à Praça dos Três Poderes em Brasília, um longo caminho é percorrido. Ele começa nesta fábrica que fica na região metropolitana de Goiânia. O processo envolve tesoura, pano, linha e muita costura. São até seis pessoas colocando fio por fio na máquina. Alex está há quatro anos na fábrica. Ele tem uma missão específica. Sempre borda a frase, ordem e progresso. E as 27 estrelas da bandeira. A minha máquina é essa aqui. Eu aprendi nela e até hoje estou nela. Eu chego cedo, né? A gente já vai agilizando o serviço que chega, aí eu pego o serviço da montagem, venho para o bordado, aí eu bordo, já finalizo. Aí sim vai o dia, né? Porque o meu serviço é bordar. Aí eu fico o dia inteiro bordando, né? E quando ela vai ganhando forma, o representante comercial da fábrica fica emocionado. A bandeira do Brasil representa a nossa pátria, o nosso orgulho, não é? É ter uma bandeira tão bonita como a nossa. Pelas grandes dimensões, a bandeira leva uma semana para ficar pronta. São 280 metros quadrados, com 14 metros de altura e 20 metros de comprimento. Todas as medidas definidas em lei e na cabeça do dono da fábrica, o empresário Eri, que há 16 anos confeccionou o modelo que fica hasteado na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O primeiro processo é o corte, claro, do tecido, né? Você corta o tecido nos tamanhos certinho, que dá a medida correta, porque a bandeira de lá tem que ter uma medida exata. Entendeu? Ela não pode ter medida fora do padrão, tem que ser a medida 100%. Então, parte para o corte, vai para a costura, vai para a aplicação das letras do ordem progresso, vem a bola que você coloca, que é o azul, né? O globo azul, e vem a aplicação das estrelas. Você aplica as estrelas, depois vai para outra máquina para dar o acabamento. E depois de pronta, a bandeira é transportada para Brasília, por onde passa por uma minuciosa inspeção do corpo de bombeiros antes de ser hasteada. É feita toda a vistoria, de metragem a qualquer dano, rasgo, se as letras estão certas, se tem 27 estrelas, se a costura não está soltando. Então, tudo isso a gente vistoria na hora com a presença do chefe, do dono da empresa. E aí o material é guardado, ou aqui, ou no nosso centro de suprimento de material. Cada bandeira fica um mês exposta, quando é trocada por uma nova em folha. Se fosse seguir a risca, você teria que guardar todas as bandeiras e fazer a incineração uma vez só no dia 19 de novembro, dia da bandeira. Como nós não temos espaço físico e nem local adequado para fazer, toda vez que a gente retira a bandeira, nós queimamos aqui mesmo na unidade. E assim chegamos com uma nova bandeira a mais um 7 de setembro, data fundamental para o Brasil. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.